Olha, depois de oito dias internada, uma mulher de 28 anos não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência de um acidente de moto no leste de Minas. A batida aconteceu em Caratinga. O Miguel Brás tem detalhes pra gente. É, infelizmente, Miguel, você vai contar desse resultado do acidente, né, que infelizmente a vítima não suportou aí os ferimentos, não reagiu ao tratamento. Mas você fica à vontade, querido, pra contar também pra gente sobre o próprio acidente. Boa tarde, viu, Miguel? Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco. Daiane das Graças Gomes, de 28 anos, se acidentou no dia 18 deste mês no bairro Dário Grossi, em Caratinga. A informação é de que ela seguia para a casa dela no bairro Anápolis. Ainda consta no boletim de ocorrência que ela perdeu o controle da direção da moto, bateu em um poste e, em seguida, bateu em um muro de concreto. Ela ficou gravemente ferida e foi socorrida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na mesma cidade. Porém, ontem, ontem pela manhã, ela faleceu. Entanto, nesse caso ainda cabe uma investigação. Foi o que informou a autoridade policial. E é um caso, né, que lá em Caratinga, principalmente a Avenida Dário Grossi, que é uma avenida que sempre tem alguns acidentes. A gente sempre registra aqui também na TV Leste, viu. E, claro, ainda em tempo a gente estima, né, os sentimentos da família da Daiane. Nico. É, nossa, a gente fica triste, né, Miguel? Porque a gente, quando vê o estrago ali, né, que acontece com o veículo, aí na hora que vocês, repórteres, trazem a informação, ela foi socorrida ao hospital. A gente fica com aquele sentimento, né, o mesmo da família, né, de esperança, aguardando que a pessoa possa se recuperar. Mas, infelizmente, há casos, né, essa motocicleta, ok, gente, respeito quem é motociclista, tudo bem. Ah, deslocamento rápido, tudo. Mas, na hora de um acidente, esse veículo aí, o estrago é muito grande. Meu Deus, nossos sentimentos aos familiares aí, viu, Miguel? Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanjo Geral.